Quando secar o rio de minha infância, secar a conta da dor. Quando os regatos límpidos do meu ser secarem, minha alma perderá sua força. Buscarei, então, pastagens distantes, lá onde o ódio não tem teto para repousar. Ali, erguerei uma tenda junto aos bosques. Todas as tardes me deitarei na relva e, nos dias silenciosos, farei minha oração. Meu eterno canto de amor. Expressão pura de minha mais profunda angústia. Nos dias primaveris, colherei flores para meu jardim de saudade. Assim, exterminarei a lembrança de um passado franco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.